O Cacai que colocou uma questão que é importante, o Supremo Tribunal Federal, assim como todo poder judiciário, é um poder inerte, mas não pode jamais ser um poder omisso, a inércia não se confunde com omissão. Uma vez provocado, o Supremo Tribunal Federal deve, e vem fazendo isso na sua história e ao longo desse último ano na pandemia, deve se posicionar para que a Constituição seja efetivamente cumprida, seja efetivamente respeitada, para que as instituições sejam respeitadas, para que a democracia seja respeitada. Nós tivemos, lamentavelmente, nesse último ano, e principalmente entre maio e junho do ano passado, nós tivemos uma grande crise. Nós estávamos já com a pandemia em andamento, sem uma coordenação geral, uma ausência de coordenação em relação à pandemia. O Supremo Tribunal Federal, tendo que tomar diversas decisões a partir de provocações, não para criar o direito, mas sim para especificar o que a própria Constituição dizia, e diz que a saúde pública, o combate a pandemias, a epidemias, é competência comum de todos os entes federativos. Nós vivemos numa federação, nós vivemos numa federação que deveria ter somado forças pela vida, somado forças pela ciência, somado forças pela vacina, e não dividido, e não ser omitido. Então, a partir dessas decisões do Supremo Tribunal Federal, permitindo que todos os entes federativos, isso é importante sempre salientar, que todos os entes federativos, nos limites e suas competências, atuassem a favor da vida, da saúde, sob a coordenação geral da União. Em momento algum, o Supremo Tribunal Federal afastou a União dessa atuação, mais do que isso, o Supremo reafirmou que as questões de interesse geral seriam de coordenação da União, mas a partir dessas decisões, o Supremo começou a ser fortemente atacado. Todos se recordam aqui de duas imagens lamentáveis. Uma imagem de filme de terror de quinta categoria, meia dúzia de encapuçados, como se fosse a Ku Klux Klan do Piniquim, uma é marchando no Supremo com tochas, e a outra é jogando fogos de artifício no prédio do Supremo Tribunal Federal. Agora, a par dessas manifestações patéticas, a partir desse momento, várias coisas sérias se iniciaram. ameaças sérias contra a vida de ministros do Supremo Tribunal Federal, contra familiares de ministros do Supremo Tribunal Federal, planos detalhados de atentados em aeroportos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, radicais, os radicais começaram a se sentir fortalecidos. E o Supremo Tribunal Federal também não faltou à institucionalidade, não faltou à democracia, com uma resposta rápida, com uma resposta dura, como os tempos necessitam, mas sempre dentro da Constituição. E eu faço questão aqui sempre de lembrar e elogiar alguém que foi muito criticado quando instaurou o inquérito, o denominado inquérito das fake news, ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo, e nos termos permitidos pelo regimento interno, me delegou a relatoria. Isso gerou uma série de críticas, só que se não fosse esse inquérito, um ano antes dessas manifestações, se nós não tivéssemos antecipado, investigado, nós não teríamos conseguido, eu diria, interromper essa marcha nefasta contra a democracia. Porque a marcha não era só contra o Supremo Tribunal Federal, a marcha nefasta era contra o Congresso Nacional, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a própria justiça, contra a própria democracia. Nós, infelizmente, tivemos que combater ao mesmo tempo a inércia governamental em relação à pandemia e os ataques de grupos radicais à institucionalidade e à democracia. Com erros e acertos, o Supremo Tribunal Federal, assim como qualquer órgão composto por seres humanos, erra e acerta, mas com erros e acertos, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, nesse último ano, garantiu a continuidade democrática, garantiu a consagração dos preceitos constitucionais e semana passada, semana passada, não, essa semana, agora, nesse último julgamento, reafirmou, e é importante também dizer isso, reafirmou ao mesmo tempo a competência concorrente dos entes federativos e eu dei um exemplo no meu voto, que me parece muito importante, o município de Araraquara, dentro das peculiaridades locais, faltavam leitos, faltava oxigênio, faltavam profissionais de saúde e sobravam mortos. O prefeito teve a coragem de realizar um lockdown e após um período de, se eu não me engano, três ou quatro semanas, ficou quatro dias sem uma morte, ou seja, mostrando também o acerto da decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir que os agentes públicos locais, verificando as suas circunstâncias, tomassem atitude. Então, nesse julgamento, nós reafirmamos essa competência concorrente, reafirmamos a plena consagração da liberdade religiosa, o que se tentou, principalmente por meio de algumas pessoas que defenderam posicionamentos contrários, todos respeitáveis, mas alguns tentaram tirar o foco da discussão, dizendo que era uma agressão à liberdade religiosa, o Supremo reafirmou o seu respeito e a consagração à liberdade religiosa, porque do que se tratava era a questão da vida, da saúde, e consagramos novamente a defesa disso. É necessário, eu insisto aqui, todos aqueles que nos estão resolvendo, é necessário o isolamento, é necessário o respeito à ciência, lamentavelmente, nós não conseguimos vacinar ainda nem 11% da população. Então, nós só temos um outro medicamento, entre aspas, que é o isolamento, respeito ao isolamento. O Supremo Tribunal Federal não vai faltar. Se, por um lado, como eu disse, o ministro Dias Toffoli teve essa contribuição, que a história vai reconhecer ao instaurar o inquérito, da mesma forma em relação à pandemia, o ministro Ricardo Lewandowski, durante o recesso, em janeiro, teve uma atuação brilhante, que permitiu que, pelo menos, nós avançássemos num plano mais coordenado de combate à pandemia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho